Música 90,9 MHz Uma emissora do Grupo Centro Paulista de Comunicação Matão, São Paulo, Brasil Música Com os maiores e melhores patrocinadores do Rádio Jornalismo Regional Sindicato dos Comerciários Oral Uniquiodontologia BRN para Empreendimentos Imobiliários Sindicato dos Metalúrgicos Tenda Atacado Algar Telecom Unimed Motossolid Ótica e Relojoaria ao Garoto Supermercados Palomax Associação dos Aposentados e Pensionistas de Matão Silvio Vitros e Esquadrias Drogaria Farmagente H Saúde FGM Energia Solar Laboratório São Francisco Auto Injecte Café Minas Mais E Sabenhados Supermercados Em 20 segundos O Jornal da Saudades FM Jornal da Saudades FM Oferecimento Savenhago Faça as contas No Savenhago É muito mais barato Aproveite Jornal da Saudades FM No rádio em 90,9 Na TV e na internet Em www.saudadesfm.com.br Jornal da Saudades FM Apresentação Daércio Neto Olá, bom dia, bom dia, bom dia Para quem é de bom dia Bom dia Trabalhador urbano Trabalhador rural Dona de casa Bom dia, tudo bom? Bom dia Aposentados, pensionistas e profissionais liberais Bom dia, ouvintes Bom dia, internautas Bom dia, telespectadores Bom dia, todo mundo Você que escolheu aqui o nosso programa Como a sua fonte diária de informação Para mais um dia Bom dia, muito obrigado Por essa preferência, viu? Estamos no rádio em 90,9 Na TV aberta Para toda a região TVM 14.1 Digital Estamos também na internet Pelo Facebook e YouTube Sejam bem-vindos Bom dia E uma bela terça Para você 22 de março de 2022 Lua cheia Aminguando 84% visível O dia de número 81 Deste ano já A frase do dia De Solange Pereira Com o tempo a gente aprende Que sentimento profundo não existe Profundo mesmo É o fundo do poço Hoje é dia da água